E aí, tudo bom, tudo bem, tudo certo? Rapaz, que legal, muito feliz de estar aqui, cara! Não vou mexer não, vai que é doença, né? Rapaz, muito feliz. Não, Géricó, eu venho aqui falar da filha dele. Eu sou o tio da filha dele, padrinho! Eu sou aquele tio bébé que anda com as balas que dá pra criança. Tá com diabetes, a criança e eu dando bala Aqui tem dois meninos aqui As crianças aqui Tudo bem, menininho? Tudo bom? Quer um cigarro? Quer um cigarro? As crianças não é mais raiz, né, cara? Não é mais raiz Eu tenho filha de seis anos Ao contrário da do Jericó Minha filha é seis anos Ela é psicopata Tô criando ela ruim Seis anos ela tem Ela fuma Só malbouro vermelho Ela fuma, sabe? Vai querer o cigarro mesmo, não? Não, que ele parou aqui na frente, né? Não, cara, porque não tem As crianças não é mais raiz, cara Sabe, eu não sei Faltam as crianças tipo nós Nós era raiz, sabe? Minha filha Minha filha, minha filha Ela tem seis anos E ela mora com a mãe dela A mãe dela casou novamente E ela tem Mora com o outro Com o marido da mãe dela E ela é muito sincera, cara Seis anos, tá falando tudo Chega lá em casa No final de semana Ela fala esse dia Eu tenho dois pais Ah, que bonitinho Dois pais Ela falou É, um é comediante E o outro trabalha Falei, filha da puta, né, cara? Não, minha filha Não tem medo de nada Esses meninos Têm medo de alguma coisa, não? Não tem medo Esses aqui não tem medo, não Ele voltou assim, ó Ele tava fumando alguma coisa Esse menino O menino voltou aqui, ó Não tem medo A criança não tem medo Nós se cagávamos de medo, cara Minha filha, ela se dormia Assiste o filme da Suzane Vorristoff Todo dia ela assiste E ela dorme sorrindo Não tem medo Nós tínhamos medo Quem tem mais de 30 anos aqui? Mais de 30 Nós aí, ó Ó os velhos Nós tínhamos medo de umas coisas absurdas Tínhamos medo de linha direta Porra, linha direta Você dormia todo cagado Assim, linha direta Você decide, lembra? Você decide Se essa pessoa morre ou não Você fala Ah, meu Deus Tinha medo dessas coisas, cara Eu não sei se aqui no Paranatinha Tinha a lenda do carro preto Que roubava menino Rapaz, minha mãe falava Não fale com ninguém Que pare perto de você Com carro preto Eles roubam criança Cara, nós morríamos de medo Mas tu já imaginou Colocar, tipo Três crianças Dentro do teu carro? Eles comem o teto do carro Não, crianças do Nordeste Elas comem teu cu dentro do carro Elas comem Roubar criança E minha mãe falava Não, porque é assim Eles sequestram as crianças E roubam os órgãos Vão roubar teu fígado Eu comecei a beber com oito anos Fígado não presta pra nada mais também Que se foda A gente tinha medo, cara Do que mais que a gente tinha medo? Chupa cabra Medo do chupa cabra Tinha medo do chupa cu de Goiás Existiu Chupa cu de Goiás Existiu Existiu Eu tô gravando pro YouTube Você que tá assistindo em casa Para o vídeo E vai no Google Chupa cu de Goiás O que é que ele fazia? O que é que ele fazia? Chupa rancu Hoje eu sei que isso nem vai mal Quem que tem medo? Dá o culpa a nós Aonde? Em Goiás Um dos maiores medos da minha vida Galera mais velha vai lembrar Era da novela Viagem Lembra da novela Viagem? Tinha o Alexandre O espírito de Alexandre Alexandre era um polaco Em maconhado Doidão Que ficava com os olhos vermelhos Ele entrava no corpo das pessoas Uma vez ele entrou no corpo do Maurício Matar Alexandre Até hoje não saiu Tá lá o Alexandre A gente tinha medo, cara Já as crianças tem medo de nada As crianças estão no TikTok Já aconteceu Você ia no churrasco na casa de um amigo Está no meio do churrasco E você não conhece os filhos dele E do nada Aparece aquela criança viada No meio do churrasco Você está tomando uma Do nada Não é raiz igual isso aqui Isso aqui é raiz Foi lá fora Cheirou um loló Voltou doidão Isso é raiz 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 aqui Raiz Isso é raiz Ficarando aqui Aí, brabo Porque a vez Você está no churrasco Na casa do amigo Do nada Entra aquela criança Do nada Aquela criança A criança senta dançando Pablo Vittar A criança senta dançando Aí, você está com a cerveja Na mão Você fala Não Filho do Arnaldo Não Pô, o Arnaldo Era buceteiro O Arnaldo Não é possível Aí, você pensa Não, a mãe vai bater Na criança Não, a mãe não bate A mãe olha e fala Enso Solta a rola do amigo Enso E o Wilson está Hum, está bom Até você gostou, né É, cara Muito diferente